O que é isso? Ei! Tanaka! O que? Você é japonês, né? Houve um ano passado em札幌. É um pouco diferente. Eu não falei em札幌. É estranho. Japonês, todos. Suzuki, Sato, e o Tanaka. Ah... Eu acho que você conhece aqui, onde você pode jogar. Ah, é o Livapur, né? Livapur? É o Haku-Sin Guide. É isso aí, né? Entendi. Obrigado. Ah... Eu quero ir ao Sitiya, mas... Oh, desculpa, garoto. Eu não sei. Então... Obrigado. Ah... Eu quero ir ao Sitiya. Ah, desculpa, garoto. Eu não sei. Ah, desculpa, garoto. Eu não sei. Então... Obrigado. Ah... Não... Não, deixe de deixar. Ah... Ah... Sato, Sato! É? Você é japonês, né? Houve um ano passado em Okinawa. Tivemos em Okinawa. Ah... Não tenho de vergonha, né? Não tenho de vergonha. Não tenho de vergonha. É engraçado. Não tem de vergonha. Japonês... Todos. Suzuki, Sato, Sato, Tanaka. Tivemos. Ah... Suzuki. E? Você é japonês, né? Você conheceu em Cômbia em Cômbia? É uma coisa diferente. Eu não tinha ido em Cômbia em Cômbia. É estranho. Os japoneses, todos são o Suzuki, o Sato, o Tanaka.